Música O estágio interdisciplinar de vivências foi criado na década de 80 com o objetivo de propiciar aos alunos das diversas áreas do conhecimento uma vivência mais integrada com as comunidades rurais. Neste ano, a nona edição acontece entre os dias 1º e 22 de fevereiro no assentamento do Sobrado, em Júlio de Castilhos. Comigo está o professor José Marcos Froelich, que é pró-reitor adjunto de extensão da UFSM. Professor, conte-nos, por favor, um pouco do contexto de criação do estágio interdisciplinar de vivências. Bem, minha saudação aos telespectadores da TV Campus. O estágio interdisciplinar de vivência em assentamentos de reforma agrária é uma experiência que teve sua origem na década de 80, a década de redemocratização do país, onde a questão agrária voltou a tomar uma força muito grande nas agendas sociopolíticas que se estabeleciam na sociedade e atravessavam as discussões universitárias. A partir, então, dessas discussões, dessa retomada da discussão sobre a questão agrária, se passou a discutir no âmbito, principalmente, do movimento estudantil, particularmente a partir da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, uma série de experiências que colocavam a necessidade de uma vivência mais próxima da realidade dos agricultores familiares e dos assentamentos que, então, se iniciavam a partir do clamor pela reforma agrária no país naquela década. Então, ao longo do tempo, foram se estabelecendo algumas experiências, alguns acumulados, e o estágio interdisciplinar de vivência foi se consolidando, com uma experiência bastante interessante, que reúne um grupo de universidades e que parte de uma iniciativa do movimento estudantil e dos movimentos sociais nessa relação com as universidades, e que tem no sentido de discutir a realidade social, econômica e cultural do modo de vida dos agricultores familiares e de assentados, refletindo, a partir de sua vivência junto a essas comunidades, os seus problemas, não só no âmbito do trabalho, mas também os diversos problemas que uma comunidade rural dessa natureza enfrenta, e que, a partir disso, ensejam, então, uma série de temáticas para a reflexão, seja profissional, seja para a vida cidadã. Professor, e dado o contexto atual que vive o Brasil, e de toda a importância da agricultura familiar para a nossa sociedade, quais são as expectativas para o evento nesse ano? Bem, nós temos uma expectativa de que esse nono estágio interdisciplinar de vivência, que está trazendo agora, numa consolidação, a Universidade Federal Santa Maria, a partir da comissão organizadora da Proreitoria de Extensão, que tem dado esse apoio, que tem abarcado aí na comissão organizadora uma série de entidades estudantis, como a própria Federação dos Estudantes da Economia do Brasil, o DCE da UFSM, entre outros, o próprio MST, possa colocar aí dentro de um desafio que se coloca para a reflexão, no sentido de avançarmos, darmos um passo adiante, no sentido de discutir possibilidades melhores para que aqueles que participam desses estágios, estamos recebendo estudantes não só da Universidade Federal Santa Maria, mas de outras universidades do Rio Grande do Sul, inclusive também de algumas universidades do Uruguai e da Argentina, que vêm para participar desse estágio de vivência, que nós possamos, então, nesse momento que vai se colocar no âmbito desse processo, estabelecer uma reflexão sobre a realidade em que os estagiários, a partir dessa vivência com as comunidades, possam ter para si temáticas de reflexão no sentido não só humanístico, obviamente humanístico é muito importante no sentido de que vai estabelecer um senso crítico para a vida profissional, para também habilidades e competências necessárias à vida profissional, como o sentido de trabalhar em equipe, o sentido de coletivo, a capacidade de ouvir, que é muito importante nesse âmbito, de estabelecer um diálogo com diferentes realidades, diferentes racionalidades, e também pensar, a partir dessa vivência, aspectos mais específicos de suas formações profissionais, sejam elas no âmbito da agricultura, da interação com os ecossistemas, seja no âmbito da alimentação, da saúde, das engenharias, das tecnologias que são socialmente adequadas àquela realidade. Então, toda essa vivência, a expectativa é que ele enseje uma série de temáticas para que esses participantes possam trazer no âmbito de sua vida acadêmica mais cotidiana depois, e ter, enriquecer com os demais colegas e com sua própria vivência, a formação que lhes é dada na universidade nessa relação com a sociedade. Comigo também está Marcelo Halber, que é aluno de Engenharia Florestal na UFSM, e é um dos coordenadores do estágio interdisciplinar de vivências em 2012. Marcelo, quais são as expectativas da comissão organizadora para a edição desse ano? Bom, para a edição desse ano, a gente espera e tem percebido que nós vamos ter uma grande integração com a comunidade. A comunidade do assentamento Sobrado é uma agrovila, então os moradores são próximos uns dos outros, e até agora a integração que se teve com a comissão organizadora foi excelente, excepcional. Então, se espera que já na primeira etapa, os estudantes já tenham um contato prévio, bem forte com os assentados da região, por serem muito participativos. É uma comunidade muito participativa. Quais são as atividades que os alunos vão desenvolver nessas três semanas de estágio? Bom, o estágio é dividido em três etapas. Na primeira etapa, os alunos vão participar de espaços que vão contribuir para que eles adquiram conhecimentos necessários para a etapa principal, que é a segunda etapa de vivência. Bom, na etapa de vivência, então, os estagiários vão ter contato direto com os assentados de diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Então, a primeira etapa necessita de espaços, por exemplo, que desenvolvem atividades em relação à questão agrária, espaços que tragam bastante a conjuntura histórica dos assentamentos do Rio Grande do Sul, o histórico da luta pela terra aqui no estado. Na etapa de vivência, então, o pessoal vai ter contato direto com famílias e vão desenvolver as atividades diárias juntamente com as famílias. Então, cada região vai ter o seu contexto. Algumas regiões são bacias leiteiras, outras regiões tratam mais de grãos. Então, vão ser diversas atividades que os santos vão estar envolvidos. Então, no final do estágio, vamos ter a etapa de avaliação, que vai trazer as experiências de cada estudante e alguns encaminhamentos tidos a partir do estágio. O Marcelo participou, no ano passado, da oitava edição do estágio interdisciplinar de vivências. Marcelo, conta pra gente, por favor, das tuas experiências a respeito da tua participação. Bom, o oitavo estágio de vivência aqui de Santa Maria foi tido como excepcional. Nós tivemos contato muito interessante com a comunidade local e cada um de nós teve uma excelente experiência em suas vivências. Não foram tidos nenhum problema excepcional, foi super tranquilo e foi muito interessante que nós tivemos a participação de estudantes uruguaios, que trouxe uma boa integração pro pessoal e uma boa contribuição pro pessoal, tendo em vista que o Uruguai possui um movimento estudantil bastante consolidado. Então, eu acho que ele cumpriu muito bem os seus objetivos e principalmente contribuiu para que fosse feita essa nona edição, cumprindo muito bem com o seu papel. Pra edição de 2012, de onde vem os alunos que vão participar e de que cursos? Bom, a maior parte dos alunos são aqui da Universidade Federal de Santa Maria, de diversos cursos. Temos o pessoal de serviço social, de engenharia florestal, pessoal da enfermagem, terapia ocupacional, das engenharias. É uma grande gama de cursos que participam aqui da própria universidade. Além disso, nós temos alunos de outras universidades aqui do Sul e algumas universidades do Brasil. Por exemplo, a Universidade de Brasília, da URGS, da UFBR, que vão estar contribuindo com nossos espaços. Além do pessoal do Uruguai, novamente, que vai estar presente conosco. Os alunos, com certeza, trazem boas experiências da participação no estágio interdisciplinar. Mas, e quanto às comunidades rurais, que tipo de benefícios o estágio pode trazer a cada uma delas? Bom, durante a realização do estágio, já é muito bom o contato e a troca de conhecimentos que se tem das comunidades com os estudantes. Não são nem conhecimentos técnicos, mas, em sim, conhecimentos que vão contribuir para uma formação mais humanista dos estudantes. E a comunidade também se sente muito valorizada por ter a presença da universidade em seus espaços. Uma contribuição a longo prazo que se tem tido com os estágios de vivência é a formação de profissionais realmente que se preocupem em buscar o mercado de trabalho nessas áreas de assentamento, tendo em vista as diversas necessidades específicas que esse público possui.